O Olavo, comparado com os brasileiros dessa geração, vivos, sem sombra de dúvida, ele é, ele tem uma linha, ele tem uma visão, uma cosmovisão geopolítica muito boa, sabe-se lidar bem com os comunistas, até porque ele já foi um, e chefe de redação, então ele sabe muito bem as armadilhas, os embustes, o teatro, as manipulações que esses merdas fazem, entendeu? Agora, ele fala um monte de besteira, idiotice, em relação a questão dos estados corporativos, as monarquias orgânicas, acho que ele nunca sentou o rabo, porra, para ler o Rero Novaro, entendeu? Interpretar, não conheceu o distributivismo do, 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 de Beloc, de Chesterton, o cara, engoliu aqui com um cafezinho, entendeu? Então, e mesmo assim, é dar uma interpretação em cima disso, que não quer dizer que você valeu o Chester, o Chester, o Beloc, o Rero Novaro, você tem que seguir aquilo ali, mas tem aquilo como base, né? Entendeu? Então, eu não vejo nada disso nisso, entendeu? Então, nós temos, eu tenho em relação a ele, um distanciamento de 180 graus, tremendo, agora, não quer dizer que por causa disso, eu vou dizer que ele é burro, que ele é idiota, isso, aquilo, entendeu? Ou combatê-lo, né? Como eu vejo muito desses pseudinacionalistoides, né? Os neo, esses caipiras aí, neonazistoides também, Nutellas, né? Nazipar, dessas merdas todas, para que combate o Olavo, qualquer coisa do Olavo, é do Olavo, é liberal, esses, teria essa mentalidade de flafluzeiro, né? Mentalidade de flaflu, idiota, né? Entendeu? Ele queria aplicar-se isso em filosofia, em geopolítica, eles são uma estupidez tremenda, né? Então, é, então eu vejo ele assim, se eu tivesse de dar uma nota de 0 a 10, por exemplo, o Olavo daria um 8,5, 8, tranquilamente, entendeu? E o Bolsonaro, inclusive, anda a pecar aí, porque justamente não segue o que o Olavo falou, o Olavo deu do começo, antes da época de campanha ainda, ele já disse tudo que está acontecendo aí, ele já falou, ele tem uma cosmovisão muito boa, entendeu? Que tem que ir para as redes, é, em cadeia nacional, semanalmente, entendeu? Dizer tudo que o governo fez, desmoralizar, passar coisas anticomunistas, entendeu? É desmascarar tudo, exército, caralho, essas porra todas, a maçonaria, os melancistas, as porras todas, isso ele tem. Agora, entendeu? Sobre essa questão de, quando ele fala que nazismo é de esquerda, fascismo é isso, que não sei o que, e vai pegando casos pontuais, entendeu? Para querer criar uma narrativa, citar fontes terciárias, já porque Hitler fazia negócio com Stalin, então era de esquerda, que Stalin, que financiou ele, um monte de bobagem, para que não foi nada, absolutamente nada disso, entendeu? Nada disso. Que financiou Hitler, foi capitaneado pelo barão von Ortsen, entendeu? Com um empresariado alemão, que não tinha nada a ver com porra de Stalin, nem merda nenhuma. É um monte de besteira, porque ele não vai às fontes primárias, realmente ele não conhece, né? E ele não fala alemão, que é um outro problema, entendeu? Para poder ler, porque eu, pelo menos eu nunca achei nada de, sobre doutrina, coisa de nazismo, é traduzida, né? Sempre em alemão e em gótico ainda, entendeu? Para ler era uma merda, entendeu? Mas é isso aí, entendeu? Então é isso aí, agora eu discordo dele em alguns pontos, né? Agora, obviamente que não vai se comparar, entendeu? Porque todos esses intelectuais que o Brasil teve, para todos eles têm um fedor esquerdista, entendeu? O único que não tem, que não fede a esquerda um pouquinho, é aquele do Santos, né? E aquele outro também, o... Oh meu Deus, eu esqueci o nome agora. E um era até um preto, muito fidalgo, muito fidalgo, que era o Arlino Veiga do Santos, entendeu? E tem outro também, que eu esqueci o nome agora, entendeu? Que esse aí já veio da igreja, tudo. Esse outro também que morreu, que é da editora Permanência, também é muito bom, para o Gustavo Corção, isso, é muito bom, entendeu? Mas o Olavo acho que não chega perto desses gajos, não. É, chega ali junto, entendeu? O doutor Gustavo Barroso, também fidalguiço, entendeu? Uma erudição tremenda, 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 entendeu? Ele, o Olavo, não dá para essa turma, não, entendeu? Fica abaixo. Isso aí, vamos dar assim uma nota 10, né? O Otto, aquele judeu Otto, que se converteu a católico, o Otto Maria, é... Capsen, agora ele mudou o nome para francês, é... Carpô, isso, Carpô. Também era bom, né? O Herbert Caro, também judeu, também... Tiveram uns tradutores aí, muito bons, entendeu? Eles trabalhavam muito com alguma coisa de tradução. Eram judeus, entendeu? Era bom, era assim, meio esquerda, né? Assim, um... Não era o da extrema direita, o negócio, entendeu? Mas era uma cultura, uma bagagem fantástica, né? Tinha um fedorzinho, parte esquerda, assim, leve, entendeu? Uma laranjada, assim, fraco, né? Entendeu? Mas é isso aí, padre. O Olavo, entendeu? Então, ele... É isso que eu falo. Ele não bate um Gustavo Corção, não bate um Gustavo Barroso, um Arlindo Veiga dos Santos, entendeu? Mas ele... Atualmente, 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 eu não vejo ninguém que chegue também sequer perto do Olavo, né? O resto tudo aí, esses palpiteiros, tudo sofisteiros, né? Um Quinhote, igual caralho, é isso aí, padre.